E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Fazer agora para passar a lição, não sai não. Me dá por ver aqui, não? Pode. Inscreva-se Vamos lá. 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 Essas e as outras aqui Essa outra remessa Enquanto eu resolvo Eu só venho mais no tanque Tá pouco pro varal Tirei também Pra lavar três frutas Pôr do sapato Ar de pão Pôr da cama das crianças também Tirei Manta roupa Pôr do sapato